Problemas pra cobrir este outro jogão, né? Que vocês acompanhariam aqui pela nossa fase 1 da SuperCode, tá certo? Infelizmente, talvez eu tenha esse problema por conta desse baita atraso nessa partida aqui Que só tá começando agora, né? 15 minutos depois Queria deixar esse meu registro pra vocês saberem que Essas coisas acontecem mesmo quando a produção de um campeonato trabalha bem E trabalha perfeitamente pra tornar tudo um sucesso Mas vamos pro jogo Infelizmente, agora a gente precisa torcer pra essa partida acabar rápido Pra gente poder também acompanhar um outro grande jogo do nosso torneio, não é isso? Abraço a todos do chat, obrigado pela presença Vocês são demais Valeu, valeu realmente Nosso chat sempre muito presente Sempre muito... Apoiador, né? Das nossas iniciativas E vamos que vamos Vamos nessa, vamos entrar no espírito do jogo E vamos ver o que acontece então entre esses dois gigantes, hein? Bastardos contra a Feb Sports Vocês querem ver o tiro porra de bomba? Vocês querem a narração de Gorlan X Na SuperCode? Então vem com o papai Vem com o papai que aqui é só jogão Aqui é a caldeira de pressão Vamos nessa, ver como esse jogo se desenrola Vantagem inicial pra equipe da Bastardos Já trazendo bons números Trazendo uma vantagem pra eliminar 40 Na prática quase 20 O time da Bastardos aí Com o Miguelismo entrando nessa bala Jogando no chão Diante do Sambar Um pouco do Joker, né? Na tela pra vocês também E é isso Vamos acompanhar de perto o game Dando aquela reduzidinha no volume, né? Me pareceu um pouco alto Na verdade a minha voz tem que estar acima Sempre E é isso Ponto contestado A equipe da Bastardos tem o dobro Em relação ao clã da Feb Leozeira passando Leozeira chegando firme Tá aí Leozeira no chão Na parte externa Limbs Já o time da Bastardos Conseguindo Crescer, passar à frente Vamos ver onde está o spot Finalmente agora Tendo condições de Reparar Essa tecnicalidade do jogo, hein? Pabezera Com o utilitário nas mãos Caso vocês sintam Algum tipo de lag, pessoal Eu peço A super gentileza De baixarem um pouquinho A qualidade, né? De vocês aí Na engrenagem da live Mas sigam sempre com a gente Por favor A gente faz um baita esforço Pro campeonato ficar sempre bonito, né? Pro campeonato ficar sempre top Pra vocês E eu acho que a comunidade Tem nos valorizado muito, né? Pessoal Tamo junto Tamo junto Vamos que vamos Vamos nessa Vamos ver se a Feb Consegue responder, hein? Pabezera tentou o tiro Ficou no chão Diante do Limbs Rotação do Jão Lá no esporte Tá contestado, né? É um local Já Difícil De ser previsto Em relação a quem vai dominá-lo Bala do Jão Pra cima do Megalismo E consegue um bom tiro Faz o reload Segura realmente a esperança Da equipe da Feb Sports Dentro do nosso jogo Jão Tenta a bala ali Pra cima da cabana Aí o Sanvar Na imagem pra você Faz o giro Passou Pela parte do Bomb Vem pela Parte da estradinha principal, né? Que leva pro meio De mapa, evidentemente E os clãs vão se digladiando Vai o giro do Sanvar Sempre um jogador bastante experiente também Se juntando Acreditou recentemente Ao elenco da Feb Sports Jogador que Na realidade Teve Uma presença Muito Consistente Em várias equipes anteriores Então eu diria que É uma peça fundamental Pra montagem Das táticas Da Feb Sports Nessa temporada atual Vamos ver como trabalha O poderoso time da Bastardos Levando a melhor Nesse instante Leo Zeira Tenta ficar ali próximo Na verdade Ao redor da cabana E Efetivamente Vamos ver Vamos ver como é que Os clãs Se deslocam Dentro desse game O dobro ainda Dá bastardos Pra cima Do time da Feb Eita, essa granadinha Vai ser Pesada? Não, acaba que o Leo Zeira Consegue o deslizar Consegue escapar lindamente E assim o time avança, hein? Limbs tentou o tiro Veja só como Esse movimento também Miguelismo nesse momento Jogador Como eu digo, né? Sempre muito experiente Trazendo toda a sua carga Toda a sua passagem Por times anteriores Joker Um player destacado Por enquanto Quem leva a melhor Em relação a ser o MVP Da equipe da B4 Seria o Limbs E Pelo lado da Feb Sports Palitão Com suas oito kills Trabalhando aqui na oficina, hein? Tá chegando aqui na oficina Tá vendo o que pode fazer Bala do foul Dando dele pra cima ali Do Limbs Grande jogo, grande partida E na realidade Vamos que vamos Grande Minduim com a gente Sempre mandando o papo ali no chat Obrigado, meu amigo Pela presença Um dos nossos narradores Parceiros Fixos Aqui no meu elenco De casters Da SuperCode Minduim sempre deixando Seu apoio Cobrindo a maioria das partidas Com a gente também Além de amigo pessoal Um excelente colega De trabalho Aqui nas narrações Dos esportes Gohan No giro Chegou Tem bastante Fumato na cara dele A equipe da Bastardos Vai se aproximar Primeiro dos 200 pontos E o clã da Feb Sports Vai tentar alcançar 100 inicialmente Olha só O tiro, porrada e bomba Vamos tentar dar uma monitorada Na parte Dos esportes Aqui sim Joker Na defesa do centro de comando Tem bastante vida Pou A bala dele Mas não foi suficiente O Pabizeira chegou E contestou Extremamente forte O Pabizeira Nesse momento do jogo Pessoal Conseguindo Trazer o seu ritmo Trazer o seu embate O importante é isso É que o nosso espetáculo Está acontecendo aqui Sempre O espetáculo Da SuperCode Semana sim Semana não O melhor mata-mata Do jogo Internacionalmente Vocês diriam Se concordam Escreve sim Mas o que eu diria Que é a nossa Grande libertadora Do Pobl Mobile Sempre com mata-matas Que são apimentados Bons jogos Entre equipes gigantes E Isso não vai mudar Isso não vai se alterar O nível sempre Extremamente alto Sempre elevado Aí um pouco do Gohan Tentou buscar essa bala Lá de cima Vamos ver A parte aqui da Do trem Do vagão central Recebendo as atenções Das equipes Nesse primeiro momento Lembrando que se trata De uma melhora de 3 Portanto temos Aqui o mapa 1 Primeiros movimentos Deste grande Embate de gigantes Teremos já já O modo Search and Destroy E Fire and Wind Vai sendo O nosso mapa 1 Como eu disse No modo HP Hard Point Zona de conflito Com grefeira Olha a bala ali Do leuzeira Ficou no chão Diante do palitão Falei pouco o nome do palitão Traz esse monstro Aqui pra tela Também o grande jogador Player extremamente Competente Auxiliando sempre A equipe Ao longo das competições As quais participam O palitão Metade do HP Tenta fazer o seu giro O spot fica nas mãos Da equipe da Febre Eles acreditam demais Nessa virada Já são ali 100 pontos Mais ou menos De diferença E a equipe Da Bastardos Evolui demais Rapidamente Rapidamente Pra esses 250 Obrigado a todos Pela presença Por chegarem firme Caso role algum tipo De travamento Claro, lembrando Sempre reduz a qualidade Do seu assistir Chega aí Na engrenagenzinha Faça a troca Depende mais de você Do que da gente Pelo menos por enquanto A minha conexão Segue estável Obrigado a todos Pelo follow Pelo inscrito Lembrando que teremos Partidas Nessa SuperCode 8 Ao longo de toda semana Pessoal Muita coisa boa Então pra acontecer Daqui até a segunda-feira Dia 22 Que é quando vai rolar A final do nosso evento Então sigam com a gente Todas as noites No meu canal No canal também Do Abacate Games Lá no YouTube Tranquilo? Papo Chegando ao seu final A equipe da Bastardos Vai vencer Aqui em Fire and Range Menos de 10 pontos Nesse momento Dezão ali Cravado A FEB Conquista o esporte Rotação ali Para tentar atirar de longe Para cima ali do FAO Usa o cover do carro Vamos ver o que ele apronta Vamos ver o que ele consegue Conseguir aprontar Chegada safe Tentou essa pé-telecada Não alcançou ninguém Olha como persiste o time da FEB Dominando o spot 160 pontos Conseguem uma contestação importante Para cima do fortíssimo elenco Da Bastardos nesse instante João tentou o tiro O FAO pegou aqui para cima do Gohan João tirou o Megalese Boa bala dele Olha como está aplicado o clã da FEB Se atendo muito A questão tática Focando mais em evoluir Nos pontos Não podem Não podem nem Pensar em ter esse ponto Contestado por agora Né pessoal Os jogadores da FEB Nesse momento Aí um pouco da imagem no sal Usando a cortina de fumaça Bela Smoke Para segurar o canto E tentar dominar Aqui o centro de comando Fica nas mãos da Bastardos Acho que eles vão vencer Acho que vão levar melhor Dois pontos Um E aí Acabou o jogo Sucesso GGWP Para a equipe da Bastardos Vitória da parte deles Sucesso nesse primeiro mapa E 1x0 Já cravadinho na nossa imagem Já trazendo para vocês Um pouco mais dos detalhes Limbis Joker E Gohan Mais 4 mil pontos Para o Limbis Destaque para ele Total Neste mapa número 1 Grande momento Grande jogo Falando das demais feras Pabizeira Falei bastante do Jão também Acabou sendo presente Fazendo as eliminações Mais fundamentais ao elenco Tá certo pessoal? Então voltamos aqui para a minha imagem Evidentemente Na expectativa de mais um mapinha Vamos para a raid No modo search and destroy Vamos nessa Vamos ver o que acontece Poderosa Feb Perdendo no seu primeiro mapa Nessa melhor de 3 contra o elenco da Bastardos Vamos ver se eles vão encontrar Agora sim talvez a tranquilidade psicológica Para colocar os pés no chão E tentarem essa virada Tentarem essa virada de fato Beleza galera? Safe do Safe Trazer a imagem dos players Então para a gente conferir como estão Se organizando Deixa eu fazer um ajuste rápido Aqui no nosso Nosso placar Só um pouquinho Mais uma vez Obrigado a vocês todos Pela presença Vocês são demais galera Um dos motivos pelos quais A gente resolve Continuar trabalhando Continuar Trazendo Qualidade Conteúdo Muito esforço Muita dedicação Para o cenário de um jogo Um dos motivos principais Como eu dizia É a energia da torcida É a energia da comunidade E nesse sentido vocês são demais Eu não posso reclamar Vocês aqui No COD Mobile Me receberam aí De braços abertos Então eu fico muito feliz galera Mesmo assim Pelo carinho de vocês Pela energia Pela força né Sempre Tá certo? Bom 1x0 bastardos O que dizer desse jogo hein? Olha eu vou dizer uma coisa a vocês então Se é para a gente prosear um pouquinho Antes da partida Se a bastardos vencer Esse mapa Portanto Eliminar a FEB Por dois mapas a zero Até onde me constam os dados Vai ser a primeira vez Que isso acontece Então pode ser algo inédito Acontecendo aqui Vamos para o game Aí bastardos Na posição de força Tendo vencido o mapa 1 Vamos Para Search and Destroy Do jeito que eu curto Em raid Um dos melhores mapas Do nosso cenário Para ser executado No modo bomba No modo bombeta Então para Tio Feroz Sigam com a gente A programação de Igor Lanex Aqui na Twitch Ela é longa Ela é extensa Se estende ao longo De toda noite Vamos nessa Vamos que vamos Jogaço Para vocês Jogaço Em primeira mão Vamos ver Como trabalha o time Da bastardos Aqui para esse plant A Elimbezeira Tem a C4 Expectativa De eles atacarem Com peso Atacarem Com força De fato Nessa primeira metade Construírem 3 até 4 rounds E aí jogarem Um pepino tremendo Para o colo da FEB Na segunda half Na segunda metade Como eu queria dizer A Elimbezeira passando Quando você vai Jogar um campo Do meu tiro Tentou chegar Para ali Vai plantar Encontrou um espaço Aberto Um campo Completamente livre Clear Já feito E portanto Bom site Fica safe Fica fácil Aqui no ar Para a equipe Da bastardos Nesse momento Vamos conferir A Elzeira Fala vocês Minduin Vinha comentar Comigo Estava tendo Outro Outro Probleminha Não vai estar presente Nessa noite Mas ele certamente Virá Para se juntar A mim Em outros momentos Da nossa SuperCode 8 Aí olha só Dato Na parte ali Como eu dizia Da nossa Piscina Sobra o pau Aí deixa eu ver Tentou responder Tarde demais Neste round A gente pode perceber O seguinte Bastardos Não teve problema Nenhum Para fazer o plant Caminho Completamente aberto Não sei se a FEB Escolheu mal Acabou optando pelo B Inteiramente Todo mundo indo para lá E aí O caminho ficou fácil Para bastardos Para chegarem E alcançarem Já o seu 1x0 Um abraço ao Zeke Perguntando ali Se voltaremos A fazer live No Youtube Não voltaremos Mas excepcionalmente Amanhã sim Jogos de amanhã à noite Eu farei lá No meu Youtube Pessoal Porque eu devo É uma promessa Que eu fiz Para o meu público Do Youtube Eu preciso cumprir Minha palavra Então é isso Exatamente Amanhã Os jogos Da quinta-feira Serão excepcionalmente No Youtube Depois de sexta-feira Para frente A gente volta Para o meu Youtube Olha a bala do Leuzeira No chão De este paletão 1x1 Um empate Portanto Safe Do safe Até este instante Perdão Entre as duas equipes Beleza Vamos que vamos Volto a dizer Meu trabalho inteiro Segue condensado Aqui na Twitch A partir Desta edição Da SuperCode Com exceção de amanhã Amanhã a gente vai Matar a saudade Do Youtube Tá certo? Eu devo isso a vocês E aí Minha paletão Como eu ia falando Acabou ficando Realmente No chão Não conseguiu responder Deixa eu ver O avanço 3x2 Aí a bomba Seria plantada Pelo Limbs Gordando no chão Não teve condições Novamente Tentou o planto Limbs 2x1 O Fall Ficou bastante machucado Vai tentar fazer Rotação pelo meio Deixa eu ver O que ele consegue fazer Chegada dele A movimentação Do Fall Vai ser marota Vai ser importante Para entender Como trabalha A forte esquadra Da Feb Neste final de round Tentando subir Tentando passar Bastardos Aí No placar Chegou no cantinho Do Zeus Como eu gosto de falar Fall pelos fundos Já foi avistado Pelo Miguel Lido E vai ser um combate Interessante Vai abrindo esse fogo Não aguentou Miguel Lido E leva melhor E sendo assim Meus amigos Só 2x1 Para o elenco Da Bastardos Os mais otimistas Na torcida Da Bastardos Diriam assim Olha Só faltam 4 rounds O time da Feb E a sua torcida Diriam não Falta um mapa e meio Diferentes narrativas Para diferentes momentos Entre os gigantes Deste grande jogo Que você assiste aqui Na minha Twitch Me siga No meu Instagram Se você Tá curtindo a minha narração Chega lá Igor Lenex Tudo junto Aí Sambar passando Pelo bombsite Obrigado Obrigado a todos os amigos E amigas Pela força Especialmente Os meus moderadores Meus amigos Que me ajudam Me divulgando Às vezes sem pedir Nada em troca Mas simplesmente Pelo bem do jogo Só curtindo muito O nosso trabalho Em prol Em prol do game Em prol do nosso Code mobile Aí o avanço Do Sambar Ele e João Ficou difícil Novamente Para Feb Plante lindo Da equipe Da Bastardos Trabalhado aqui No Bombe B Mais outro momento Complicado Para eles Situação crítica Da equipe Da equipe Teira mais preparada Mais consciente Errando menos E aí está o Miguelismo Com a bomba Já no chão E veio pelo meio Prejudicou O ataque O plano ofensivo Do clã Certamente Teve dificuldades Para ficar vivo Vamos ver o Febão O Febão Sambarzão Se for para falar assim 3x2 Sambar Na marotagem E o Fal Aqui no meio Usando o utilitário Agradeço de fato A todos Pela presença Pela força Pelo incentivo Vamos ver Vamos ver o que Enrola nesse final Sambar vai ter um tempo Extremamente complicado Ih, vai vir Vai vir para a pancadaria Na munheca Ele guardou a arma Puxou Punho para fora E falou assim Era um tiro de porra de bomba Pegou o primeiro Eita Foi valente Não resistiu 4x1 E seguindo assim Meu amigo Expectativa de um final De jogo rápido Como eu disse Bastardos Na frente E segue com 4x1 Veja a evolução Da Bastardos Veja a evolução Da Bastardos Crescendo muito O time E eliminando O gigante Da Feb Esporte Potencialmente Será? Vamos acompanhar Até o final Joguei jogado Deixa eu acompanhar Como se defende Agora o clã Da Bastardos Pode ser que a Feb Vire esse jogo Vire essa mesa A partir da posição De ataque Nesse momento Aí Fal Com a bomba Nas mãos Avaliando o bomb site Dato pegou o palitão Rotação do Fal Para tentar O tiro Novamente Usou o cover Exatamente Que da ambulância Ficou o Pabizeira Sozinho Vai tentar escapar Para a garagem Vai ter condições Vai conseguir fugir Foi esperto Smoke Para criar Uma cortina de fumaça Dropshot Do leuzeira Tomou E na cara Pabizeira Pega o segundo Pega também Será que ele vai brilhar Será que ele começa A virar do time A partir desta linda exibição No final de round Vamos conferir Round número 5 Para vocês 6 na verdade Já tivemos 5 decorridos E o Pabizeira Com essa bomba Só não pode apenar Não pode ceder espaço Contra 2 Ele foi inteligente Faz o recuo Que momento interessante Do clã Pegou Também o dato Meu Deus Ele eliminou 3 Ele vai vencendo o clutch Lindo momento Do Pabizeira Para tentar plantar no B Eu não acredito No que ele está fazendo Que jogador ousado O Miguelismo Não sabe o que está acontecendo Está distraído Com a pichação no chão Agora sim Ele começa a girar Será que a Bastar Tirou o pé do acelerador Que momento Pabizeira Contra Miguelismo Miguelismo contra Pabizeira O x1 É a hora da verdade É o duelo De Velho West Em plena ride Bala do Miguelismo Chegou com tudo Pode levar melhor Se aproximando aqui do cover Exatamente Da van Vem O próximo contudo Pabizeira Faz o quadra kill Finaliza o round Lindamente E traz Portanto O pontinho Para o time Que monstro Senhoras e senhores Eu diria que foi Um 3 mais 1 Um triple kill Que a gente telou Mais a killzinha Do final De misericórdia Que momento Pabizeira Fica no chão Meu Deus do céu 4x2 Por essas e outras Que a sua super code Certamente É a libertadores Do code mobile Vocês viram esse lance Puro brilho individual Pabizeira merece Uma estátua No CT No centro de treinamento Da Feb Sports Depois desse lance Especialmente Se isso trouxer A classificação Para o time Ou pelo menos O prolongamento Da melhor de 3 Forçando Um terceiro mapa Aí paletão Na tela Um pouco do dato Passando pela galeria Na expectativa Ainda muito atento Agora muito safe E misericórdia pegou o foul Na base da granada 3x3 Tudo igual Miguelismo lá na torre do faixa Aí o trabalho de solo do Limbs Tenta essa bala Para cima do salar Consegue levar melhor Claramente Um momento tenso Um momento complicado Veja só o Limbs Tentando esse tiro Porra de bomba Aí não teve jeito O paletão ficou no chão Defuse Sendo preparado Pelo Miguelismo E a equipe Da Bastardos Traz No style No final da Brinks Esse 5x2 Que momento Que momento Peço desculpas A vocês Provavelmente Pelo nosso Bot Da Streamlabs Ignorem Acho que ele está doidão Acho que ele não Não está dormindo muito bem Nos últimos dias E está punindo muito Está muito rigoroso Então ignorem Por favor Completamente Deixe ele de lado Curtam a partida Vamos nessa Vamos ver o que acontece Nesse jogão Limbs O Pabezera já eliminou O Miguelismo Que momento Que super jogo Mapa 2 Com Cara de mapa 3 Aí o trabalho do foul 5x3 É Foi um round rápido Um round acelerado E vamos nessa Vamos que vamos Que jogo amigos Mandem o follow de vocês Compartilhem a nossa live Chama a rapaziada Do Code Mobile Para este jogo Para esta competição Para a nossa Super Code Na prática Aí um pouquinho do foul Um avanço Da Feb Sports Agressivamente No sentido do Bom site Já quer o chão Já quer acelerar Esse planche Pegando o chapaletão Tem que ser valente Tem que acelerar o ritmo Aí Samba Já tirou o Limbs O avanço dele Para agredir Ele tem a C4 No colo Para tentar trazer Para o chão Vamos ver o que acontece Expectativa de muito Tiro porrada e bomba O João fica no chão Sobra somente o Samba É hora dele brilhar Contra 4 Será que ele apronta O que fez o menino Para a viseira agora há pouco Tirou o Bigaliz E foi Colocado no chão Pero na Uzeira A equipe Da Bastardos Alcança O seu 2x0 Em mapas E sendo assim Senhoras e senhores Como vocês já sabem Muito bem Temos Um time que avança Temos um time Que fica para trás Parabéns a Bastardos Que contou com os esforços Incansáveis De Lins Miguelismo e Dato Os 3 monstros Trazendo o seu ritmo E conseguindo portanto Essa vitória Parabéns evidentemente Ao elenco Da Febre Esports Samvar Pabizeira João Fala e Palitão Especialmente O Pabizeira E o Samvar Que foram jogadores Que tentaram Até o final O Pabizeira Foi um monstro Naquele lance No seu quadro aqui Depois o Samvar Também fazendo a sua parte Menino João Evoluindo Mas a equipe da Febre Sendo assim Não consegue Não consegue A sua vitória Ficam para trás Tá certo Um grande time Acaba sendo eliminado Logo na primeira fase Diante Da poderosa equipe Da Bastardos Que aí sim Passa a frente Dois mapas a zero Quero atualizar com vocês Aqui para a gente Vir juntos Né pessoal Para a gente saber Como que fica E aí Qual é a implicação Disso Vejam vocês A implicação Da vitória Da Bastardos Tá certo Deixa eu colocar Aqui o dois a zero Agora sim Trazendo a tela Para vocês Bastardos Passa a frente E sendo assim Enfrentará O time da Ghost Shot Que teve uma vitória Também tranquila Sólida Diante do time Da Gods Lions Daqui a pouco Quer dizer Agora pouco Daqui a pouco A gente vai ter God Sent Contra Lancaster Mas falando do jogo Que rolou Alguns minutos atrás Algumas horas atrás Ghost Shot Então passando a frente Para enfrentar Bastardos Amigos do céu Veja o tamanho Desses jogos De oitava de final E é isso É isso Voltando para a minha imagem Pessoal GGWP E olha Alguns perguntaram Alguns amigos e amigas Perguntaram se a live Fica salva aqui no meu canal Sim A live fica salva E A gente sendo assim Consegue sempre trazer Para vocês Tudo que de bom Aconteceu no jogo Tudo que de bom Acontecerá em futuras Transmissões Tá certo Eu lembro sempre Que quando eu acabo A live aqui na Twitch Eu acabo baixando Esse VOD No mesmo dia Pessoal E colocando no meu Canal de Youtube Então Se você quiser Me seguir nos dois locais Chega lá Em youtube.com Barra Igor Lanex Tudo junto E você pode ver Os vídeos que eu preparo Beleza É isso Fiquem comigo Fiquem na área A gente vai agora Para o jogo Diretamente para o jogo De Godsent Contra Como eu dizia Godsent Contra Lancaster Tava falando com a produção Aqui Vamos para esse jogão Também né Em melhor de 3 Vou só esperar Ser convidado pelo pessoal E a gente então Vai trazer Aí o game Para vocês Muita gente falando Do 5k Na Godsent Será que é isso mesmo Será que não é só Ali um papo do chat Eu vou ver daqui a pouco A gente vai assistir em instantes Aqui em tempo real Então se ele está vindo Para o time Beleza pessoal Safe do safe Bom Então está certo Estou recebendo a informação Da produção De que A partida Da Godsent Vai acabar rolando As 8h30 da noite E sendo assim pessoal Eu vou deixar a live Não espera né Vou deixar 10 minutinhos Aqui pode ser E a gente retorna então Em alguns momentos Para conversar com vocês É E aí trazermos então Tudo que de bom Vai rolar Em mais um jogão Ah Godsent Contra Lancaster Beleza Me esperem Fiquem por aqui Fiquem na área Mando Fala no meu canal E eu volto Em alguns momentos Vou até desativar Esse bot danado Lá na Streamlabs Enquanto a gente está aqui Esperando o jogo Beleza A partida Até porque a Lancaster Para quem não sabe Acaba tendo um elenco Pessoal Também muito recheado Muito forte Composto por peças Que são Recorrentes Do nosso cenário brasileiro Do COD Então eu acho que Eles vão dar bastante trabalho Para a Godsent E vice-versa O time da Godsent Certamente Deve ser a pedreira Para ser Quebrada Pelos jogadores Da Lancaster Na sua primeira participação De SuperCode Como tag Como tag Lancaster Beleza Abraço para todos e todas Rapaziada Sempre seguindo com a gente Pessoal muito fiel Aqui no nosso canal Então eu quero agradecer Muito o carinho de vocês Toda essa força Que vocês trazem sempre E como eu disse Vamos trazer um intervalinho rápido Eu volto já já Para seguir esse bate-papo Com todo mundo Fica com a gente Já volto Quando ele pegou Para a biseira Está dando certo Parece que a equipe Ligou realmente Aqui ainda Bomba plantada Mas mesmo assim Vai sair Da forward Para fechar essa partida Com a vitória Que parece Que pudesse ser feita Sem esportes Perde Portanto O primeiro mapa Mete bala No meio Mais louco Fez portanto Double kill Olha aí Pegou também No ano Vamos fregar o Parton Nesse momento O gol aberto Araújo Tenta rodar Aqui por dentro Tentou fazer o tiro Saiu Do esconderijo Quando veio Para a parte externa Do esconderijo Do esconderijo Esse conselmo Deslig다가 Conselmo Atac Cruz Tchau. 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 o nosso bate-papo inicial, então, para dizer a vocês que estou muito satisfeito, né, que eu estou conseguindo voltar até a internet, pessoal, para a gente poder narrar a nossa querida SuperCode, a nossa Libertadores do jogo no Brasil e fora dele também, evidentemente, aqui no cenário latino-americano, pelo menos, já que a gente sabe que os times mais fortes, né, pessoal, do Codemobile, estão exatamente na cena brasileira, então é muito bacana ver a presença aí desses nossos times no topo, né. E eu quero mandar um saludo ali, um salve especial para o amigo argentino, vou ter que me aproximar, desculpem aqui que eu estou ficando meio cego, deixa eu olhar de perto. TS3NodaPimp, dizendo Saludos desde Argentina, manito, saludos a ti, amigo, se é muitíssimo bienvenido acá, vale, até mi canal em Twitch, e é muitíssimo bienvenido a vos e vos amigos também, vale? Saludos também a todos os outros Fernandes, todos os brasileiros, na prática, e estrangeiros e gringos que estão chegando com a gente para acompanhar a nossa SuperCode. Safe do Safe? Fino do Fino? É isso, lembrando que GodSend vai entrar em ação em alguns instantes, então, vejam vocês a sala em game, os jogadores ainda não chegaram, a gente tem um tempo regulamentar, né, para eles chegarem aí até mais ou menos às oito e meia da noite, então ainda faltam alguns minutinhos, eu que estou ansioso, aqui estou me antecipando, né, criando a prosa desse jogo. O time da GodSend, como eu dizia, que atualmente possui um total, pessoal, sentem na cadeira, tá? No total de participações deles, de partidas que eles jogaram na SuperCode, eles ganharam 23 partidas e perderam só uma, tá? Então, das 24 participações, partidas, que a GodSend jogou, em todo o histórico da SuperCode, eles ganharam 23 e perderam só uma. E sabe qual foi essa derrota deles? foi para a Soul Hunters, lá na final da SuperCode 1. Então, desde a final da SuperCode 1, eles não perderam mais nada. Podem ter perdido um mapa ou outro, né, podem ter perdido aqui e ali, mas nunca perderam um mapa inteiro, digamos, nunca perderam, perdão, é a melhor de três inteira desde a edição 1. Beleza? É isso. Já vendo a rapaziada chegar, olha só a estreia do monstro, quem estava esperando, Dudu 5K GodSend, está vindo ele, está vindo o cara, Dudu então vindo para a GodSend, confirmadíssimo, né, o rumor, a notícia, não sei se ele publicou isso, né, então está vindo aí Dudu para fazer sua estreia, acredito eu, junto a GodSend, se não for a estreia no time, vai ser a estreia com o time na SuperCode, então também é motivo da gente ficar muito atento, ficar muito ligado. Dead, o Major, que é o Manager, né, da GodSend, chegando para arrumar as cadeiras ali para o pessoal, grande monstro sagrado Araújo, tá certo? Monstro sagrado, quando eu falo, jogador que já nasce extremamente importante para o cenário, pela sua atuação, né, criando conteúdo, pela personalidade dele, por ser quem ele é, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa que sempre é muito prestativa, né, sempre solícito, querendo ajudar, querendo compartilhar o que ele sabe, então o professor Araújo, aí, sempre classicamente pelo time da GodSend, o grande Python, né, vindo pelo time da Lancaster, é certamente um dos pilares individuais desse elenco, então é um jogador que soma bastante, como eu disse, né, agora há pouco, trazendo toda a sua experiência também para o time da Lancaster, vamos ver quais são os outros monstros que vêm particularmente para esse grande clã, para tentar enfrentar, tentar a duríssima missão, pessoal, de eliminar simplesmente a GodSend, neste jogaço que vai começar em instante, tá certo? Então vamos nessa, quero que vocês fiquem bastante à vontade, tá, no nosso chat, fiquem aí tranquilos, protegidos em casa, espero eu, para a gente poder curtir um espetáculo de CodeMobile em alguns momentos, em alguns minutos. Tio Lanex, como sempre, Multitask, né, conversando com vocês, fazendo 10 mil outras coisas, atualizando ali os placares direitinho, para a gente já entrar no ritmo, né, para a gente entrar safezera, beleza? Deixa eu ler um pouquinho do chat, deixa eu ver o que vocês estão falando, né, e aí, chaca, e aí Duduzada no nosso chat, deixa eu ver ali, Alisson, Alisson dizendo que é Copa, sim, é Copa, cara, o nosso campeonato como se fosse uma grande Copa, então, você está vendo aqui os grandes, você está vendo os grandes times, e você está vendo a tensão em que eles precisam chegar, né, a atenção e o foco para não serem eliminados de cara, beleza? Lembrando que no jogo desta noite, cai um time, avança outro, né, então, é isso, errou, perdeu, está fora, errou, perdeu, está fora, beleza, galera, estou editando os nominhos aqui dos times, para a gente entrar no gás, Lancaster, com esse nome bonitão, esse nome que evoca lembranças, sentimentos britânicos, né, Lancaster, acho que Lancaster era inclusive uma família nobre, de muita importância, na época, acredito eu que na época vitoriana, não sei, ou então na época da Revolução Industrial Inglesa, não sei exatamente qual era o enquadramento temporal, né, da família Lancaster, mas foram grandes, foram grandes nobres, assim como os Tudors, por exemplo, né, assim como o pessoal de York, então você tem sempre uma linhagem forte, né, uma tradição monárquica muito bem consolidada, na Inglaterra, particularmente na Europa Ocidental como um todo, né, rapaz, Lanéxia Cultura, meu amigo, olha aí, que beleza, às vezes a gente puxa umas boas que nem a gente sabe que a gente sabe, né, bom, quem mais está no chat, meu povo, cadê a torcida, escreve aí, quem vocês acham que vence, é GodSan, é Lancaster, quem que passa aí nesse jogo, traz o seu papo pra gente, traz a sua ideia, vamos ver o que rola nessa partidaça, lembrando que os clãs estão se posicionando, vocês podem notar os monstros chegando, o 717, o Leozinho, o Play Nice e o Key, Key O-T-K, como é que eu vou falar isso, hein, Key, Key, chama de Keyote, Keyote é melhor, né, Keyote, Keyote, Python, Leozinho, Play Nice, 717, 717 também vai desafiar, vai desafiar a minha voz, a minha narração, Safe? Chega com a gente, chega, chega, que vai dar bom, chega, chega que vai ser top, lembrando que a gente está sempre tendo partidas nessa nossa noite de hoje, partidas nos intervalos de hora, então, por exemplo, 6h30 da tarde eu fiz um jogo, 7h30 da noite fizemos o outro, né, que foi da Bastardo vencendo a Feb, e agora, às 8h30, um outro game, uma outra partida para vocês, safe do safe, galera, safe? Então é isso, belezura? Bom, agora estou sempre vindo na parte esquerda, né, quero ver quem vai completar esse time, né, a gente já tem Dudu, Dead, Araújo e Noel, será que a gente vai ter Zeus para a galera surtar, para a galera curtir no chat? É, deixa eu ver, está faltando quem ali, está faltando o Milhawk, né, o Meg já não está mais no time, acredito, está faltando ou o Milhawk, ou o Zeus, olha como está o banco de reservas, vamos dizer assim, entre aspas, do Dagot Center, poderosíssimo, só monstro, só fera, e curiosamente, então, Dudu chegando para somar, é claro, falta o Faixa também, e aí, ficou difícil agora a decisão do Manager, quem que ele põe para essa última vaga que está aberta? Faixa, para ter um tiro distanciado, se bem que ele tem o Araújo nesse sentido, potencialmente, ele traz o Milhawk para um combate? Não sei, vamos esperar, vamos ver, tá certo? Alemos, Alemos, é assim que lê seu Nick? Obrigado pela presença, valeu meu amigo, chega mais com a gente, e aí, Garoto na Chuva, olha como eu estou tendo que baixar aqui para ler, ai, ai, ficando velho mesmo, hein, trocar esse óculos, gás, o que o Pox estava fazendo ali, pois é, não entendi também não, acabou saindo, é isso galera, só esperando o jogo começar, então, se embora neném, nova default, né, falando ali, que não acredita nesse retrospecto, pois é cara, tinha isso de acreditar, né, que até hoje, em 8 edições de SuperCode, o G800 só tem perdido uma vez, e foi o que aconteceu, eles só perderam para Soul Hunters, e foi na final da edição 1, desde lá, nunca mais perderam, impressionante, né, impressionante o histórico, e aí, caçocs, tudo bem? Bom galera, esperar, né, esperar um pouquinho, estamos no tempo, vai ser uma melhor de 3, tá, vai ser um jogo muito bom, um jogo que nasce histórico, né, talvez entre a força dominante, e uma possível nova força do cenário, tá, estou falando, é claro, de respectivamente, God Sent, que já está muito bem estabelecido, aliás, eu quero trazer a minha imagem para dizer isso, vamos analisar mais um pouquinho, a gente falou de história, né, a gente falou de monarquia, eu diria que hoje a God Sent vive o seu grande reinado, a God Sent, ela vive o seu momento de ápice na cena brasileira, não parece nem perto de ser ultrapassada por ninguém, e não aparece perto de haver nenhum rival, suficientemente consistente, para tirar essa posição do time número 1, que é a God Sent, então, eu desejo muita sorte ao resto dos times, para que continuem praticando, treinando bastante, e que ralem realmente, né, se esforcem, tentem montar, às vezes, um super elenco, para a gente poder ver, aí sim, o que a gente quer, uma rivalidade decente, uma rivalidade, claro, de igual para igual, ali, para a para, né, no round, no ponto a ponto, entre God Sent e um potencial outro elenco, tá certo? Então, eles vivem o seu grande auge, o seu grande ápice, voltando para a telinha, depois desse relato rápido, a Lancaster, então, estão trazendo toda uma promessa, né, são excelentes nomes, são novos nomes, e eles podem surpreender, eles podem trazer um brilho para esse jogo, certo? A live está linda? Fala aí para mim, manda um no chat, escreve um, eu quero saber se o som, essa imagem, está tudo bonito, né, você já sabe, eu resumo, a minha preocupação é sempre, pessoal, por quê? Ah, por que o Lanek sempre pergunta se está tudo certo? É porque, cara, eu quero que vocês tenham a melhor experiência possível no nosso jogo, tá? Até a música parou um pouco, parece, muito perto da gente começar, o jogo parece próximo do seu início, então vamos nessa, vamos ver o que acontece, God sent contra Lancaster, falta só o Noel trabalhar esse ready, trabalhar esse pronto, Mil Hawking entrou para completar o resto do elenco, grande jogador, grande peça, evidentemente não poderia faltar, ainda mais no modo rápido como zona de conflito, a gente poderia suspeitar disso, a gente poderia imaginar isso, tá certo? vamos para o jogo, vamos para o tiro, porrada e bomba, e God sent contra Lancaster, vamos nessa, os reis do cenário contra os príncipes, os candidatos a príncipe, aí cabe ao chat dizer, deixo para vocês essa prosa, vamos que vamos, partiu feroz, então vamos nessa, jogo na tela, com a untagem regressiva, e tá aí, mais um super game para vocês, de SuperCode 8, simbora neném, ei, está valendo, God sent contra Lancaster, trabalho do Mi Rock, passando já pelo meio, para dominar a parte ali, do miolo de Crash, passa agora, pela parte da construção, Noel Zera, sempre um excelente jogador, muito forte, trabalhando realmente, na parte central aqui, do nosso mapa, bastante kill, God sent, domina o primeiro spot, e já cresce nessa pontuação, ótimo o primeiro momento deles, para trazer a responsabilidade, para não abrir espaço, olha como resiste o Noel, segurando no pé, realmente, este dano, não caindo, ficando firme, e aí sim, esperando só a chegada, da rapaziada, esperando a rapaziada, da Lancaster responder, vamos apresentar um pouquinho, dos jogadores, particularmente não os conhecia, capitão, a torcida, para que faça uma excelente partida, para que a gente possa ter, um desafio muito equiparado, aí play nice, Leozinho pegou a eliminação dupla, para cima, do Noel e do Dudu, play nice, subindo aqui na parte do Arranha Céus, vai tentar o combate, deixa eu ver o que ele consegue fazer, está bastante resistente, vivo ainda, sobe para o andar, ainda não, não fica embaixo, tenta resistir, cai, quando dá de cara ali para o Dudu, aí um pouco, do chaos, fica batido, Leozinho está no chão, aqui no pallet, na região que eu convencionei, chamar, exatamente, do spot, do nosso bar de jacaré, sempre curtindo muito aqui, esse traz do pallet, aí Leozinho trabalhando nessa região, tenta essa bala, para cima do Dudu, tiro, o monstro do time da GodSense, um pouco do Python nesse momento, deixa eu acompanhar, qual vai ser a participação dele, 57 a 2, grande game para você, grande partida, e aí amigo, o L, na verdade não o Leozinho, mas o 717, acabou ficando no chão, granadinha nas mãos, ele vai tentar a punição, olha só, cercando, seguindo ali no chão, dos tentos do combate, M-Hawk acabou com a raça dele, 74 a 6, e a equipe da GodSense, leva a melhor né, leva a melhor, vamos conferir, como apronta, como se coloca a vontade, o inimigo Dudu, agora pelo seu novo time, Araújo pegou aqui, para cima do 717, certamente uma transferência, de jogador, que causa estremecimentos, na estrutura, da cena brasileira, e efetivamente você nota, Dudu vindo, e tentando trazer, o seu melhor ritmo, 7 kills hein, até aqui fazendo um excelente, fazendo um excelente primeiro mapa, Araújo na imagem para você, vamos que vamos, manda o follow, manda o seguir, chega firme com a gente, se travar, se delegue, reduz a qualidade, da sua transmissão, aí, pela engrenagem de baixo, GodSense, alcança o tapete dos 100 pontos, inicialmente, Araújo vindo ali pelo fundo, o spot fica com o time da Lancaster, aí, o K-O-T, vindo pelo meio, K-O-TK avançando pelo mercado, sem esse combate, bala dele, para cima ali, fica no chão, diante do Dead, Deus vindo na rotação, passando aqui pela parte da base, toma ali, Catapimba, não aguenta o rojão do Dudu, o bom tiro dele, o Python vem para a parte interna, para a região mais de miolo de mapa, o jogo é bom, o jogo é quente, contestado o spot, aí, nenhum dos times domina, 7-1, o set fica no chão, o Python tenta participar, vem para a porta trancada, o jogo é quente, o jogo é bom, por enquanto, nada de faixa, pela equipe da God 100, será que ele vai ser, aí, chamado, né, convocado, para os outros dois mapas, será que o manager, resolve fazer uma substituição, né, entre um mapa e outro, tirando alguma fera da God, trazendo o menino faixa, não sei, talvez a natureza, de um outro mapa, de outro modo, possa exigir, esse tipo de ajuste tático, por parte, aí, do corpo diretor, a comissão técnica da God 100, Dudu lá de cima, tenta bala esse ângulo, é interessante, ele garante a visão, olha só, sobre o miolo, e sobre o fundo, você consegue ter uma visão, um pouco mais completa, 157 a 27, a equipe da God 100, sobra nesse instante, vence com relativa tranquilidade, e convence, a área de pegamento, a eliminação próxima do 717, já consegue, ficar aqui, pisar no tapete, domina o espaço, 10, pegou a equação do Python, o Araújo no chão, a idezão lá de cima, tirou, o K.O.T.K., momento bom dele, em cima da construção, tentando ver o que pode fazer, cadê o Noel, me dá a imagem do Noel, segurando o spot como ninguém, praticamente pagando o IPTU, da próxima década, o Noel para segurar essa região, para o seu elenco, olha só, muito firme, muito atento, muito ligado, não deixa ninguém entrar na porta, está fazendo uma marcação cerrada, até aqui, excelente trabalho defensivo, por parte dele, vamos conferir, trabalho do Milwaukee, para tentar chegar, bastante tensão no ar, os dois elencos, bastante concentrados, bala do Mihawk, para cima do Leozin, faz uma punição competente, 200 pontos, agora de 100 sobra, a Lancaster não consegue entrar no jogo, não consegue responder, aí o trabalho do K.O.T.K., avançando pelo meio, tomou um pouco de bala, quase caiu, fica safe, fica encontrando esse momento, de paz, para recuperar o fôlego, o Leozin vai buscar a varanda aqui de fora, me dá a imagem do menino pai, tem outro monstro, certamente um dos destaques, nem ele, o jogo dele não encaixa, não funciona a noite para o Python, nesse momento, Leozin, 12 eliminações, destaque individual, aqui pela equipe da Lancaster, você nota pelo time da Água de Centro, por enquanto, o Araújo, né, sendo aquele monstro, que o cão espera dele, olha só a bala de cima, pescada muito top, para cima do Python, pode pegar mais outro, vai punir também, aí como eu disse, o professor Araújo, ensinando, compartilhando o seu conteúdo, seus ensinamentos de COD Mobile, com a gente sempre, 17 kills, Dead tem 18, outro monstro também, componente do elenco, e a partida é muito quente, a partida é boa, a partida merece a sua atenção, manda um follow no nosso canal, e daqui a pouco, a gente consegue, aí sim, ver o que de melhor acontece, nos próximos mapas, que o Teca ficou no chão, trabalho do Leozinho, nesse momento, para ficar aqui abaixadinho, pegar uma visão interessante, tenta punir lá de fora, é difícil, difícil, às vezes, parece que a Gota sempre joga, com um player a mais, que eles conseguem tirar, boas kills, né, eu diria, evidente que a Lancaster, faz um excelente jogo também, para um elenco, eu diria, recentemente montado, faz uma bela exibição, até o momento, obrigado a todos, pela presença, chega com a gente, uma rapaziada no chat, meio saudosa, dizendo que tem saudade, dizendo que tem saudade, dos tempos de final, entre Soul Hunters, e God Sent, a gente chama de rivalidade, né pessoal, porque essa época, durou, duas finais de Super Code, eu já escorrei sobre isso, final de mapa, God Sent, vai fechar, Crash, 1 a 0 deles, para cima, do time da Lancaster, e sendo assim, já alcança, uma vontade, uma vantagem, consistente, Lonex, de onde você tirou, vontade, vontade de ganhar, os dois times tiveram, só que, a vontade da God, sempre prevaleceu, Dead, Dudu e Araújo, faz dancinha, que pode, e olha que legal, Dudu aparecendo já, no top 3, né pessoal, top 3 individual, digamos, do time, e ele, nesse sentido, traz moral, né, traz bastante moral, para esse primeiro momento, destaques para a Leozin, temos também, Play Nice, falei bastante o nome dele, K.O.T.K., o Python, não exatamente entrou, né, não deu para dizer, que foi o mapa dele, 4 eliminações apenas, então não deu muito certo, não deu muito certo, safe, safe demais pessoal, é, vocês estão achando da nossa live, sempre comenta, né, sempre manda o papo aí no chat, manda o seu follow também, se você não conheceu o meu canal, tá certo, e lembrando, que amanhã, as partidas que eu vou narrar de amanhã, da Supercorte, serão todas no meu YouTube, tá, excepcionalmente amanhã, tá, porque eu fiz uma promessa, para o meu público do YouTube, eu preciso cumprir a minha palavra, então amanhã estaremos lá, a partir das 6h30 da tarde, no meuyoutube.com, barra Igor Lanex, olha, vamos fazer a troca, vamos fazer o vira dos times, agora a equipe da GotCent, vindo na parte direita da sua tela, para o modo bomba, tá certo, vai ser um modo muito rápido, eu diria, provavelmente a GotCent vai querer, acabar com essa parada ligeiro, né, vencer, com o menor placar possível, a Lancaster vai ter que ficar, muito, muito concentrada, entrar extremamente focada, a equipe, para não deixar isso rolar, até para conseguir forçar, um terceiro mapa, então a GotCent, olha só, até no pronto, que eles marcam, já é um insta pronto, para não dar tempo, né, do adversário pensar muito, e a gente vai então, para FireRange, no modo Search and Destroy, pessoal, que jogo, que partida, que game, meus amigos, que confronto, né, que vocês estão assistindo aqui, como eu disse, a força dominante, né, do cenário, a GotCent tentando, se manter no auge, e o elenco da Lancaster, tentando, tirar, tirar essa situação, tirar, toda esta monarquia, bem estabelecida, temos jogo, temos mapa para você, Lancaster, na parte esquerda da tela, e a GotCent na direita, para a gente conferir, então, o modo Bombeta, modo Bombeta, modo C4, parte o Denem, grandes jogadores, grandes feras, e um grande campeonato, sempre para vocês, com oferecimento aqui, de vários parceiros, Bard Sports, pessoal da Cid Sports, evidentemente, uma criação de Lanex, e de Major, e vamos nessa, vamos para o game, nosso clã, nosso time, de fiscais também, o nosso staff, ajuda bastante, sou extremamente grato, os meninos, fazem milagres, para esse campeonato, lindo acontecer, vamos para o game, GotCent, contra Lancaster, essa vez, no modo Bomba, puxão para o Bomba, site A, eu avanço do Dudu, tenta dominar o espaço, tenta criar uma situação, interessante para o clã, ele tem a C4 nas mãos, vai fazer a primeira eliminação, já vai punindo bastante o time, traz para o chão, falta um play nice, olha só, como o time fica desdentado, já fica uma situação muito complicada, bala do Araújo, pega dois, e sendo assim, traz um a zero, para God, lembra do que eu falei no intervalo, a GotCent, com toda certeza, vai querer fazer ruxões, vai querer pressionar, técnica e psicologicamente, o time da Lancaster, para que não respirem, para que não se ajustem, para que não consigam forçar, o mapa 3, a GotCent sabe, da importância de vencer em Fighting Range, aqui nesse mapa 2, então vamos ver o que acontece, trabalho do Dead, agora pelo Bombsite B, já rolou uma pequena mudança de estratégia, foi inteligente, o time da GotCent, tem esse instante, para quebrar um pouco, da potencial defesa, do time da Lancaster, aí Dead, a bomba no chão, o trabalho do Mihawk, foi importante, já colocou, já bota, como eu digo, um ritmo extremamente intenso, avanço dele, Mihawk na tela, Araújo, um pouco de longe, tenta essa pescada, não acha ninguém, já sobra um Muziki, agora olha só o combate, Dead, chegou, ó que roubou, deixam apenas o Muziki, um excelente sniper, diga-se de passagem, mas sozinho, vai ter um tempo, extremamente difícil, contra todo o elenco da God, 2x0 confirmadinho, e este jogo, pelo jeito, vai ter um desenrolar, realmente rápido, como a gente fala, a GotCent tem um histórico, extremamente favorável, em Fighting Range, venceu vários adversários aqui dentro, a gente sabe disso, a Bard, a Bastardos, enfim, vários times, então é difícil, é, é difícil, a Lancaster precisa se virar, se desdobrar, né pessoal, e vamos ver esse round, vamos ver o round 3, quero acompanhar um pouco do Mihawk, ele que tem a bombeta nas mãos, vamos ver, bomba no chão, plantadinha, aí o Biu tirou, o QOTK, vamos ver, vamos ver como trabalha, o time da Lancaster, para ver se eles conseguem aprontar, conseguem segurar seus jogadores, Leozinho, saiu do andar de cima da oficina, passou agora pelo cover, deu de cara contra dois adversários, ficou muito complicado, muito difícil a vida dele, e sendo assim, 3 a 0, vou dedicar esse round inteiro, digamos na telagem, para os jogadores da Lancaster, para tentar identificar, se eles teriam alguma condição, ainda, né, crível, ainda possível, de chegar e responder, a esse ritmo da Godceta, aí o Play Nice, tentando avançar ali pelo fundo, pela parte do corredor do bomb, sai de atentos, essa bala, pai, pegou aqui o próximo do Dead, faz o reloj, tenta avançar, tenta ficar safe, olha só, o QOTK, cadê o Play Nice novamente, tentando cercar, fazer um movimento de pinça, para alcançar os jogadores da God, já pegou a info, veio novamente aqui pelo fundo, me dá imagem do QOTK, veio lá pela oficina, será que ele alcança, aqui o próximo de alguém, sobra Leozinho, deixa eu ver, tentando pegar aos fundos, boa, bala, para cima do Mihawk, sobra o Araújo, finalmente, um round, que a equipe da Lancaster, conseguiu trazer um ritmo acelerado, Araújo tem essa responsabilidade tremenda, de vencer um clutch, sendo um sniper, tentou primeiro tiro, tentou primeiro pé, até Leco, não, acha espaço diante do Play Nice, e sendo assim, fica eliminado, 3 a 1, ainda é um placar extremamente sonoro, positivo, para o time da GotSanta, grande jogo que eles fazem, opa, perdão pelo ângulo, hein, o Araújo, tudo certo, vamos acompanhar, o avanço, do Mihawk, particularmente tem a bomba, aí ele chega ali pelos fundos, tenta avançar, muitas granadas, a troca de gentilezas, acontece a todo mundo ali, se ele der as caras, ele pode ter um tempo difícil, o Mihawk fica no chão, o Noel tenta avançar também, tenta responder pelo clã, a GotSanta segue com 3 jogadores contra 2, já fica mais um round bom, pra eles, o Noel, o OTK, levou a melhor, falando na fera, falando no monstro, deixa eu ver que ele apronta, o Dudu tirou a muzik, aí um clutch tranquilo, ainda fácil, digamos, pela quantidade que ele teria, pra derrubar, faz o relógio do OTK, tentou ficar safe, deixa eu ver, vem pro tiro, porrada e bomba, não resiste, 4 a 1, ficou complicada a vida dele, e assim, meu amigo, mudança de lado, chance, portanto, da Lancaster, de buscar plantes, e de buscar, partir pra cima, né, tentar responder, tentar criar uma, variação estratégica, pra responder, ao poderio da GotSanta, aí, música lá em cima, na parte superior da cabana, quem tem a bomba, é o Play Nice, deixa eu ver qual vai ser a tática dele, obrigado a todos pela presença, galera, tá muito top, sempre vindo com a gente no chat, né, deixa o seu follow aí no meu canal, e vamos nessa, Play Nice, o OTK tenta vir pelos fundos, tenta acreditar em outra opção, aí na tela pra você, a fera, Python, lá de cima da cabana, que o OTK ficou no chão, quando a gente buscou a imagem dele, o Python vai ter uma última esperança, não pode ficar em região aberta, ele sabe disso, quando chegou pra dentro, o Dudu acabou com a raça dele, e sendo assim, temos os 5x1, senhoras e senhores, e aí, match point, né, a equipe da GotSanta fica a 1 round, de eliminar, o clã da Lancaster, já tem um rapaziada ali no chat, enchendo o saco, né, do time, pelo menos não foi de 6x0, Lancaster jogou muito bem, pessoal, em zona de conflito, talvez, no modo bomba, e no mapa da GotSanta, né, que é Fireland, aí sim as coisas ficarem, ficariam realmente mais difíceis, como estão nesse momento, aqui é o OTK, Play Nice retentou a bombeta, quando ele virou o Lindo, o Reflexo pra cima do Araújo, ele vai pegar outra eliminação, o Dead pegou aqui o pra cima do OTK, o jogo vai acabar, com a set, vence por 6x1 este jogo, e portanto, passa a frente, derruba o elenco da Lancaster, pessoal, pra de fato, evoluir na nossa tabela classificatória, grande jogo deles, Dudu, olha só, saindo de top 2, pra MVP definitivo, dentro de Fireland, seguido ali pelo Mihawk, e pelo Dead, exatamente um trio muito forte, time todo da GotSanta, parabéns, por mais uma vitória, por mais uma classificação, na tela também, os dados do time da Lancaster, parabéns ao KOTK, jogou bem cara, fez o que ele pôde, o Leozinho também tentou contribuir, o Python ainda não achou o seu melhor ritmo, talvez junto do elenco, tanto no mapa, de lá, por menos,